E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke em mais um vídeo falando um pouco sobre a arte conceitual, tá? Pra gente fechar esse assunto e poder ir pra outros pontos da arte contemporânea como a bioarte, que já tá batendo a porta aqui dos roteiros há muito tempo. Mas vocês tinham perguntado pra mim falar do Grupo Rex e aí eu vou ter lido mais um pouco sobre ele e vou falar sobre esse que foi um dos grupos mais fora da curva, mais malucos que a gente já teve aqui no Brasil, tá? Pra quem não sabe, o Grupo Rex foi um grupo de artistas conceituais brasileiros lá dos anos 60, tá? E basicamente foi o seguinte, tava acontecendo a arte conceitual lá fora, aqui no Brasil em 64 começou a ditadura militar, aí começam ali as tentativas ali, as inserções em circuitos ideológicos do Meirelles e depois outras obras da Annabella Geiger e assim por diante. Os artistas brasileiros começam a se movimentar e o Grupo Rex foi uma dessas tentativas também porque eram alguns artistas, entre eles o Wesley Duck Lee, o Geraldo de Barros e o Nelson Leiner. Eu não sei se é assim que se fala, mas ele era basicamente o mais maluco e mais irreverente desses três e eles não foram os fundadores, tá? Eles foram parte dos pensadores, mas tiveram outros e eles contaram com a ajuda de muita gente que vai estar aparecendo aí porque não deu tempo de decorar todos esses nomes aí. Pro vídeo ficar dinâmico, eu tô fazendo aqui mais na base do improviso. Mas basicamente eles eram artistas que estavam tentando, ficaram sabendo da arte conceitual, algum deles falavam inglês, inclusive vou estar deixando um vídeo aqui no YouTube que foi uma gravação ali de uma exposição que tem um vídeo lá de um deles falando. Agora eu não tenho certeza se era o Leiner ou se era outro deles, mas estava narrando lá em inglês, mas está legendado em português, tá? E eles ficaram sabendo da arte contemporânea, quiseram trazer arte contemporânea não, conceitual, quiseram trazer isso pro Brasil, mas as galerias ou os críticos eles não estavam muito afim porque era até uma coisa meio diferente do que estava acontecendo antes, entende? Então eles começaram a fazer as suas exposições, o grupo mesmo ele foi criado em 1966, tá? Dois anos depois do início da ditadura. E aí eles foram, o Geraldo de Barros, ele tinha uma loja e aí eles conversaram com ele e tudo mais. E aí eles meio que fizeram a galeria Rex, né? Rex Gallery, no meio dessa loja. Então assim, eles foram lá e tipo, era uma loja bonita, vista de fora, parecia realmente, era uma coisa ali que tinha um letreiro bonito, passava uma certa credibilidade e quando você entrava tinha arte conceitual, que era uma coisa que as pessoas não estavam engolindo, era uma coisa muito nova, muito maluca, entendeu? E aí é engraçado porque Rex, que vem desse nome, eu vim e uma das fontes falaram que eles na verdade escolheram de brincadeira, não tem nenhum sentido nesse nome Rex, eu vim numa fonte que era o nome de um cachorro e aí eles usaram, mas não, na entrevista que você tem ali no vídeo do YouTube, foi basicamente um nome que eles escolheram a esmo em inglês, fazendo uma referência assim, mas por nada, entendeu? Era só mesmo como uma brincadeira e quando eles colocaram isso, foram lá, mandaram fazer um letreiro bonito e tudo mais, eles viram que isso passava muita credibilidade, tipo assim, a pessoa entrava ali na exposição, não sei o que, e via aquilo ali, e aí eles também tinham muitas ideias, entende? Então assim, eles não criaram só a galeria, onde eles iam expor as artes, eles não só exporiam, eles faziam muitas festas, eles chamavam muita gente, o pessoal dançava, bebia, ficava doido, e assim, virou um local movimentado, então o que eles mais queriam mesmo, eram se divertir também e propor um local cultural, sem ser um ambiente cultural, entende? Propor um ambiente de festividade sem ser um ambiente de festividade, então as pessoas entravam lá, se divertiam, conversavam, bebiam, entende? Viam as obras de arte e aí eles iam se preparando, porque as outras galerias, os outros contratantes, assim, não queriam aquele tipo de arte, não gostariam deles, não gostavam deles, e assim, às vezes eles iam parar em jornais, assim, quando eles faziam alguma exposição, ou performances, porque o Leiner, ele pintava, desenhava, fazia outras coisas, Geraldo de Barros também, mas outras pessoas dentro do grupo Rex, faziam performances e às vezes eles iam parar no jornal, e assim, a mídia da época colocava eles do lado de arruaceiros, como arruaceiros, como vagabundos, como pessoas sem valor, entendeu? E colocavam eles do lado, assim, de manchetes policiais, entende? Tipo, olha só o que eles fizeram, e põe do lado de uma coisa, e eles não gostavam disso, entende? O que eles queriam era outra pegada. E assim, eles também criaram um jornal, que era o Rex Journal, tudo em inglês assim, só que no Brasil, assim, o texto brasileiro mais o título em inglês. E aí, a primeira publicação dessa revista foi, se não me engano, agora é Guerra, que aí eles estavam propondo o quê? Uma guerra novamente, aqueles padrões do mercado, o mercado da arte, a guerra aos padrões da própria arte, guerra à crítica da arte, guerra à censura, guerra à arte que estava sendo produzido naquele momento, como eu tinha dito antes, sobre o conceito de anti-arte, né? Eles também tinham no seu trabalho um pouquinho disso, de anti-arte. E aí, eles fizeram algumas publicações, pra quem não sabe, esse grupo maluco durou só um ano, e, enfim, depois eu conto como é que ele terminou, que foi assim, cara, um dos eventos mais sensacionais que já aconteceu na história da arte, pra mim, pelo menos, aqui do Brasil. E aí, eles fizeram esse jornalzinho e ficavam publicando lá, e eu acredito que eles tiraram do próprio bolso, porque, cara, era muita porrada que eles tomavam e tentavam fazer isso, e o grupo acabou durando só um ano, entende? Então, o Grupo Rex foi a união desses três caras, mais os discípulos deles, né, que eram outros artistas, mais outras pessoas também, lá em São Paulo, tentando propagar, entre aspas, a arte brasileira, a arte conceitual no Brasil, tentando estabelecer diálogos, e, ao mesmo tempo, ser uma coisa popular, tá? As pessoas chegavam lá, ficavam dançando, bebendo, rindo, entende? E era isso que eles também queriam propor, um ambiente, assim, socializável, onde você teria acesso ali à arte contemporânea em primeira mão, feita no Brasil, arte contemporânea brasileira, e também você poderia papear, você poderia namorar ali, quem sabe, alguma coisa do tipo, porque você vê, assim, nas filmagens da época, o pessoal tava muito doido, entende? Muito alto lá dos gorozinhos. E aí, cara, é... Mas, assim, o... O discurso deles era uma coisa muito válida, era uma coisa séria, apesar deles não se levarem a sério e não serem levados a sério pelas outras pessoas, e foi assim, foi um ano inteiro de tomando porrada, morro em ponto de faca, fazendo jornal e, enfim, falando sobre a arte e tecendo críticas, tentando vender também a arte deles lá. E no final, lá em 1967, eles fizeram a sua última exposição, eles anunciaram, acho que foi com uma performance, a sua última exposição, e aí o encerramento do grupo, que, basicamente, eles deixaram, eles montaram uma pequena exposição, se eu não me engano, com as obras do Nelson Leiner, e ele fazia desenhos e vários outros tipos de obras físicas, e eles falaram assim, olha, anunciaram pra todo mundo que tava, gente, seguinte, é... quem quiser pegar o que quiser, pode pegar e pode levar pra casa. Essa é a exposição, e em exatos oito minutos, as pessoas depredaram toda a exposição, arrancaram tudo das paredes, e imediatamente tentaram vender isso do lado de fora da galeria, cara. Pensa nessa cena icônica. Então, assim, o grupo Rex, ele tinha, assim, uma... um objetivo concreto, um discurso válido de tentar ali, não só trazer um pouco de arte nova pro Brasil, mas também ali, que tá fazendo suas expressões, e num momento crítico, que foi a ditadura, mas ao mesmo tempo, velho, era um bando de doido, de maluco assim, e no bom sentido, tá? Um bando de doido, de maluco de... Vamos trazer também reverência pra arte, porque hoje em dia parece que a arte, ela tem que ser só crítica, só pode ir lacração, não pode ter humor na arte, entendeu? Humor é feio, uuuuh, humor é feio, não pode ter isso, entendeu? E eles têm um pouco disso, humor, na verdade, ele salva a sociedade às vezes, entende? E eles eram meio assim, malucões, e a gente faz o que a gente quer fazer, eles têm isso no discurso dele, você tá lá do jeitinho que eles falam, a gente quer fazer o que a gente gosta de fazer, a gente não quer ficar seguindo regrinhas, e essa é a nossa prioridade lá. E foi assim, uma coisa muito celery, foi só um ano de duração, e eu fico pensando, mano, cara, o que que aconteceria se esse grupo tivesse funfado mais, né? Digamos assim, se tivesse funcionado mais. E conforme o tempo foi passando, eles acabaram meio que se tornando lendas, se tornando ícones na arte conceitual do Brasil, porque aí a ditadura acabou, a arte conceitual se concretizou, e aí eles se tornaram, assim, cara, precursores, e aí conseguiram, acho que o que eles queriam, eles conseguiram, pelo menos uma parte disso, mais depois do que realmente, quando eles o quiseram. mas eu gostei do grupo Fluxo, são meio malucões, vou estar deixando links, para vocês verem as obras deles, algumas apareceram no vídeo, mas outras vão estar em links, assim como referências, e não deixem de assistir esse vídeo no YouTube, que é bem interessante, um desses artistas está falando inglês, mas está tudo legendado, redes sociais estão na descrição do vídeo, se você gostou, compartilha, curte, comenta e se inscreve, e se gostou mesmo, então dê aquele like triplo, e ajuda o canal, tá? Se você quiser ganhar, um livrinho de receitas, contribua com o canal, com 10 reais, se você contribuir com 20, você também ganha, papéis de parede, ilustrados por mim, tá? Link na descrição, é isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e, fui!